Fala aí mais vídeo do canal com a Shon Toek Sorato Tamo capturando pokémon Rapaziada A gente tava nessa praça aí E não encontramos nenhum ladrão pelo menos né Sorato Alguns pokémons Parou uns birros suspeitos aí mas... Tudo certo Então a gente tá indo ali com o nosso amigo da frente E a gente vai pra outra praça Pra procurar pokémon Já é meia noite aqui em Criciúma galera É pois é mano deixa eu mostrar ali o horário 11h55 Tá tarde pra caralho Vamos lá partiu Vamos dale Fala aí rapaziada eu tô aí com o Eusébio Fala Eusébio Novo treinador A rapaziada toda rolando a cidade Em busca dos pokémons Um com mais medo do que o outro pra ser assaltado Gabriel tá rindo Vamos lá deixa eu ver os teus pokémons aí Gabriel Só um pokémon aqui vermelho Olha ali ó Algum vermelho ganhou Meu pokémon mais forte é o Maclefairy Que pokémon de mil Vamos lá Zonta Cadê os teus pokémons monstros aí Zébio Ih rapaz tô fraco Pera aí Mostra essa porra Ô vamos lá no ginásio mano Vamos lá no ginásio O vermelho já capturou Olha Ah mano chave Mas é mais troca isso daí Pessoal tá rodando a cidade Em busca dos pokémons Gabriel Ô o nosso time dominou o ginásio agora A gente já ia catar Caraca mano Um Raidon mil e cem mano Rapaziada viciada Fala Zonta Fala Zonta Desgraçado Sempre perdi Tá aqui Cadê ele cara Não tá aparecendo nada Tem um negócio voando aqui mano Vamos galera Botaram um golem ali no ginásio Caraca Já saiu mano Já saiu Capturar de novo Apareceu um pokémon Tá vai 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 Vou meter o meu Dragonite aqui Olha tá level 3 Ô ô ô ô Vamos olha aqui Sente aqui uma batalha no Botou o celular assim Ô mano Eu tenho que Ai meus pokémons Vai 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 Eu vou botar só pra na parceria Nossa velho Nossa Vamos destruir esse golem aí Ui 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 Mas tá nível 4 esse ginásio Ui carai Deu ó O especialzão vai Nossa Nossa ele me irritou velho Eu vou fugir desse ginásio Vai 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 Sorato Vamos Sorato Vamos faz alguma coisa Caralho meu Dragonite morreu moleque Morreu pra esse golem Tu tinha que botar um de água primeiro velho Mas ô planta também detona Vamos 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 Agora minha vai plume Ah Vamos 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 Caralho mano Usei o Solar Beam agora velho Eu tô muito Nossa Pode atacar também Um só na cabeça Posso atacar também Agora esse de água aqui Vamos 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 Caralho mano Nossa E agora ferrou de vez né Agora ferrou de vez Água contra água Cara Dei mil quatrocentos Menos Ah eu tô muito nu Pra pegar ginásio Usei um especial do meu Pokémon psíquico Vou usar outro Vamos vamos Sorato Porque tá dizendo ali Posso dar ali Posso dar ali Não Nossa agora é fogo Como é que troca Trocar de Pokémon Botar um elétrico Nossa gigante Vamos vamos Agora vai 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 Estrói se esloubrou maldito Gabriel o que que tá achando da batalha Vamos lá Animal Caralho moleque Vai vou vai vou perder Vou perder mano Ai muito perto Água contra água agora Água contra água Vamos Sorato Vamos Vamos dá ali porra É que é É que é É que é Time dos monstros Especialzinho agora Vamos Vamos porra Isso aí Sorato Caralho Não é efetivo Eu vou perder Caraca Vamos Tá aí o cara não Ai agora é o Magmar Vamos 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 Levamos Levamos o ginásio Caralho Como é que eu boto o meu Pokémon ali agora Você tem que derrotar mais uma vez Porque ele era nível 3 Ah para É tem essa também Caralho Tocou a Pokébola Pode Que que Sorato tá esbolado O Nice ó Nice É isso aí Vamos Sorato Acredito em ti Tu vai ser um ótimo treinador Venonate Eu já achei uns 3 Venonate aqui Aumenta esse brilho Ah é Pra que girar Pokébola Porque eu sou da hora Vamos lá Olha esse Rapaziada Tá bugado aqui Não consigo capturar ele Já tá Há um século É muita gente jogando Pokémon Uma IV 530 Muito foda Muita gente jogando Pokémon Olha esse grupo de loucos Teutel Não não Esse IV tá de sacanagem Já gastei umas 20 Pokébola Eu vou dar um docinho pra ele Pra ele ficar amigável Aí Tem uma coisa pra ter Deu rapaziada Vamos lá Esse IV 530 IV totalmente bolado Não quer ficar na minha Pokébola Olha ali galera Saiu de novo Opa Vem mais Vamos Capitura Capitura Rapaziada Não para de falar Caralho Tá carregando ali Rapaziada Não não Tá de sacanagem Esse IV Filho Eu já gastei umas 50 Pokébola Aqui cara Porque tu não tá girando a Pokébola Gira a Pokébola Gira esse caralho Quando já é bem pequeno o ciclo Tu manda Vai vai Gira Gira Vai Tem que ser quando Já é bem pequeno Não 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 vai capturar isso nunca Mano O que foi Ok Vou pegar o Venonate de primeira Vamos dar uma olhada Se ladrões estão a caminho É vocês ou não é É vocês ou não é Eu tenho incubador Vou botar um Pokémon pra incubar Qual? Vou botar um de 5 Só que eu tenho Tenho um de 2 Mas 5 mil Eu ainda tô na IV de 500 Gabriel Olha ali Só tem mais uma Pokébola E Véi Vai se ferrar Véi Capturou Depois de umas 20 Pokébolas Se tu não vou botar ela pra vapor Ela vai ficar com uns 1.200 Então vamos evoluir agora Em vídeo Deixa eu ver aqui É bom os ataques dela Põe de... É Mas o ataque muda É Rainer Rainer? Rainer É em inglês Peraí Vamos evoluir ao vivo aqui Rainer Assim Põe outro ovo Isso Boa, boa Então vamos evoluir Sorato Quero ver a tua reação Tô vendo, mano Vai ser só birra Diz que tem que fechar E abrir o jogo Pra ver se salvou o mesmo nome Não sei se isso é real Não, não Vamos evoluir aqui Vem Zonta, vem Vai, dale Vamos evoluir Vamos evoluir Vai dar boa Vai vir blindão Caralho, velho Eu cliquei pra evoluir Bugou Tá gritando B B Tá saindo da chave Vai Tá caindo e salando Vamos, vamos, vamos É enxame de ovo aí CP, vamos ver o CP Vamos ver o CP Não, vamos ver esse CP Ai, ai, ai Registrado na Pokédex Caralho 2400, mano Vamos dar um point up E tem um Arcanine Tá, mas olha o ataque lixo ali Waterpulse, velho Que lixo Mas 1400 é meu melhor Pokémon Galera, nós estamos andando de carro Estourou um ovo Estourou um ovo Segura o volante, estourado Antes que eu bata em alguma coisa Vamos, dale Vamos, dale Vai lá Vou abrir o ovo Vamos ver Ai, caralho Tu consegue virar aí, mano? Sim, vai Uma Magikarpa, caralho Isso é muito bom, velho Virei, virei, virei Veio 5 ovos de Magikarpa Top, velho Top Estamos quase conseguindo aí Os 400 Para evoluir para a Gairos Vamos Vamos para a praça Antes que eu bata o carro, galera O Sorato está dirigindo Eita, fui Rapaziada, apareceu um Pikachu Eles estão todos viciados também Olha ali o pica-pi Caraca Vem com o monstro Caraca, mano É o mesmo É o mesmo Pikachu de antes Vamos lá Caralho Um tiro nice, tu viu? Vamos Pegar Vai ficar, vai ficar Vai Nossa Internet lixo, mano Pegou Pegou, mano Pegamos aqui, ó Pica-pi Muito top 3 candy Sem Stardust É isso aí, rapaziada O que tu achou desse Pikachu? Eu achei muito Rapaziada Vamos finalizar esse vídeo aí Cara, que horas são, mano? Negócio é o seguinte São 2 da manhã agora Nossa, a gente está com muito medo Olha aqui a praça Nenhuma alma penada Só uns loucos aí Tentando capturar Pokémon junto com nós E é isso aí Se vocês curtiram o vídeo Dá um like aí, vai Deixa aquele like Cortador de giro E é isso aí Quem é novo no canal Se inscreve aí Tamo junto, cismar Troncas Uou